Oi e todo mundo tá entrando boa tarde a todas e a todos bem-vindo a nossa troca de saberes hoje da rama a rede de apoio a mulheres agroflorectoras é o tema de hoje é sobre a certificação orgânica que é uma questão complexa mas temos a honra de receber mulheres do país quase toda né é para compartilhar seus conhecimentos e suas experiências com isso conosco hoje a gente tem cinco mulheres convidadas que terão 10 minutos cada para falar né a gente vai começar com a Maria Lisa Tassi que é Lisa engenheira agrônoma mestre na agroecologia desenvolvimento rural e também auditora de sistemas de produção de orgânicos pois a gente vai ter a Célia que a agricultura familiar orgânica que é certificado pela rede SPG Rede Borborema de agroecologia e ela seria representante da comissão de avaliação do grupo de produção do assentamento queimados estudante de agroecologia na UEBB e assentando a reforma agrária no assentamento Celso Curtado no município de Areia Paraíba e trabalha principalmente na produção de hortelistas depois a gente vai passar para para a Suzana que também a Suzana Guiar também é do Paraíba ela é agricultora familiar orgânica certificada pela SPG Rede Borborema de agroecologia e representante da comissão de avaliação do grupo de produção Ozeo Pereira e secretária executiva da rede Borborema de agroecologia agroecologia e técnica em agropecuária da UEBB e depois a gente vai passar a palavra para a Maria Martins que está em Minas a Mariana é responsável pelo departamento de mulheres jovens e idosos da COFAPAM que é a cooperativa de agricultores familiares de consul e região e a gente vai também ter ouvir a Kézia do Rosário Reis que é educadora social estudou engenharia florestal pela Universidade Federal do Amazonas então ela está lá na Amazonas é diretora executiva da casa na casa do Rio que é uma e que atua na região do Carreiro em Amazonas então essas são nossas convidadas hoje eu vou passar a palavra para Lisa mas antes disso a gente só pede para todo mundo ficar com o microfone fechado enquanto as mulheres falem enquanto os outros falem porque para não criar interferência e estamos gravando essa 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 troca maravilhosa troca de saberes que vamos disponibilizar depois no nosso canal de YouTube etc então bem-vindo a todos e todas Lisa a palavra é com você agora Olá é um prazer enorme estar aqui nesse grupo lindo de mulheres de todo canto poder falar um pouquinho do nosso trabalho eu vou compartilhar aqui umas uma apresentaçãozinha rápida que eu fiz só para ilustrar ajudar a gente a visualizar um pouco acho que daí eu sumo né não sei como é que que fica então assim vou trazer um contexto geral um pouco da do processo mesmo porque eu tive quase que por 10 anos envolvimento com o sistema participativo de garantia e agora nos últimos dois anos eu tô mais focada no sistema por auditoria então eu acompanhei um pouco os dois né acompanho um pouco os dois processos de certificação principais né OCS não tenho tanta proximidade mas assim trago aqui que foi a partir de 2011 que a partir da lei de orgânicos né que na verdade a lei de 2003 foi que começou então a regulamentação mesmo do de né foi cadastrado todos os produtores rurais então a gente tem acesso a essa documentação no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura é onde consta toda a explicação da legislação da desses três processos de certificação que a gente tem hoje aqui no Brasil então lá em aqui então já vou focar direto na no sistema por auditoria hoje no Brasil a gente tem essas 13 3 ou 16 enfim todas as certificadoras aqui cadastradas oficialmente né que são certificadoras por auditoria que fazem o esquema de certificação orgânico né todas elas também fazem algum outro tipo de esquema de certificação que eu vou falar rapidinho no outro slide mas então assim só para vocês conhecerem os nomes e essas informações a gente encontra todas no site também no Ministério da Agricultura que a gente consegue ver tanto o cadastro das OPAQs né dos sistemas participativos das OCS e das por auditoria o cadastro lá principalmente de produtores eu andei olhando entre ontem e hoje tem muito erro a gente percebe assim produtores repetidos tem certificadora que eu já tô sabendo que já não tá mais de fato atuando mas principalmente o cadastro de produtores assim a gente a gente vê que ainda tem bastante bastante pontos de erro no cadastro lá mas enfim as empresas por auditoria que a gente tem hoje então essas são as a cara delas né o logo das principais na verdade só não tem da Cugnia que é uma de Santa Catarina que ela meio que tá talvez um pouco pouco trabalho mas assim a gente tem algumas que são públicas né tipo o INT do Rio de Janeiro e o IMA do Instituto Mineiro também né vinculado ao estado de Minas Gerais elas têm uma atuação pública as demais são empresas ou institutos né em que o produtor se cadastra e faz um contrato de ser de prestação de serviço com essa certificadora em que acontece então uma auditoria né eu coloquei esse slide aqui para gente verificar que a denominação de auditoria segundo a norma brasileira existe a certificação de terceira parte que normalmente são empresas né e que são externas normalmente né existem também auditorias internas que normalmente o SPG as certificações participativas elas fazem essas dois processos de auditoria tanto a interna quanto a externa né nessa de segunda parte são pessoas já envolvidas né com os consumidores e tal e no caso aqui eu tô falando já da terceira parte é realizada por organizações de auditoria independente né em que esse trabalho todo é baseado com com regulamentos que a gente verifica então por exemplo cada uma das certificadoras tem alguns esquemas de certificação que elas trabalham então todas essas que eu citei trabalham com o regulamento brasileiro aqui a lei de orgânicos digamos assim mas aí tem algumas que trabalham com regulamentos internacionais também que as os regulamentos acabam tendo diferenciações então quando uma pessoa quer exportar o produto a com certeza ela tem que procurar uma certificadora por auditoria porque os SPGs hoje aqui no Brasil eles não permitem a gente exportar né tem alguns outros alguns outros esquemas de certificação como a biodinâmica que no caso só o IBD faz de comércio justo tem algumas outras certificadoras que trabalham já nessa linha né da parte de comercialização parte social o selo sustentável tem também algumas que trabalham com esse de livre de transgênicos né o não OGM tem certificações para auditoria mais focadas em boas práticas tanto boas práticas agrícolas né tem a empresa Gap né que é tipo Global Agricultural Practices então envolve tanto armazenamento fabricação e fabricação então as certificadoras elas têm essa possibilidade de auditar processos outros que não só o orgânico né é uma das diferenciações digamos assim do sistema por auditoria tem também para insumos insumos aprovados tem de cosméticos tem alguns produtos específicos como o café tem algumas certificações específicas o algodão a soja então aí vai depender do interesse da necessidade do produtor ele tem que escolher ele pode escolher determinada certificação então e aí fica por parte por conta dele escolher qualquer uma dessas né normalmente a gente indica faz manda o orçamento para qualquer uma dessas que você tiver interesse porque às vezes você não encontra um sistema participativo próximo as certificadoras por auditoria conseguem fazer atender o país inteiro então é uma questão só de escolher e verificar os serviços a prestação do serviço e o valor qual que mais interessa então só voltando para frente então a segunda legislação orgânica existe então é esse selo né do sistema brasileiro de avaliação da conformidade em que então os sistemas participativos tem que usar o selo usando estes descrito aqui embaixo do sistema participativo ou quando é por auditoria vai estar escrito aqui embaixo ele tem todo um critério você não pode fazer ele colorido né o selo assim como a gente segue toda a regulamentação para identificar para fazer uma auditoria segundo as leis de de orgânico até para usar o rótulo selo existem todas normas que a gente costuma seguir aqui eu trouxe para vocês um gráfico rapidamente porque é com os dados do mapa aqui da minha região a região metropolitana de campinas que na época de 2011 foi quando eu concluí o meu mestrado é olhando o sistema participativo de garantia da nc campinas que ela realmente é bem atuante aqui na região e aí hoje eu resolvi então verificar como é que tá com o cadastro né então em azul são produtores da região que engloba quase 16 municípios que participam do opac do spg da nc no caso que a associação de agricultura natural de campinas e região e aí tem também os produtores que é que que utilizam que fazem a certificação por auditoria aqui na região a gente vê que morungaba é o município que mais tem produtores por auditoria a grande maioria participa do sistema participativo da nc no caso e foram identificadas essas três certificadoras aqui tanto o ibd a oia o agri control que é um outro nome aqui o aqui é do sul e a ecocert também do sul aqui eu incluí também o ocs que no caso na nossa região apenas no município de americana existem três ocs que computam 47 produtores e no município de amparo tem um produtor que está vinculado a uma ocs de uma cidade vizinha mas a gente percebe que a ocs congrega vários produtores só que infelizmente não é permitido utilizar o selo nesse caso é só para venda direta já opac da nc a gente tem já todos esses produtores em vermelho no caso não são muitos a gente vê que é poderia ter muito mais de uma região de quase três milhões de habitantes que a gente está aqui nessa região metropolitana são poucos os que estão cadastrados tá e aqui mais uma separando então também a opac acaba abrangendo né no caso da nc 81 produtores de ocs praticamente todas a de um município só tem 48 produtores e 26 são da certificados por auditoria e nesse caso a gente percebe muito característico que são normalmente indústrias são projetos grandes tem a broto legal que faz acho que tem o arroz tem mel enfim são algumas agroindústrias que acabam optando na certificação por auditoria e eu falei super rápido não sei se já perdeu tempo mas eu deixei esse último slide assim para destacar aqui na verdade dois duas chamadas que tem a ver com todo esse tema né das feiras orgânicas que então a gente compra os produtos certificados mas existe esse contato aqui muito interessante para a gente pesquisar onde tem feiras orgânicas e aqui embaixo é uma campanha que vai ser agora no dia 25 de setembro da ifuan que é uma organização de agricultura orgânica na alemanha mundial e eles estão fazendo uma campanha muito forte para os produtores divulgarem que prontam o seu alimento então eu achei interessante apesar de o site está todo inglês de tentar fomentar para que mais produtores brasileiros participem além dessa campanha porque a gente pode gravar um vídeo de 20 minutos é super curto então fica a dica para quem é técnico apoiar os produtores aqui fica o meu contato então hoje eu trabalho eu presto serviço para três certificadoras por auditoria umas tem mais demanda outras não então eu vou encerrar aqui meu minha apresentação para gente poder isso e aí eu consigo ver o tempo também acho que é mas assim tô tenho muito forte essa questão do sistema participativo também porque eu fiquei quase dez anos aqui acompanhando como coordenadora de grupo também e aí acabou que a vida me levou para um outro caminho e trouxe para certificação por auditoria que também atende tantos produtores pequenos agrotores familiares como projetos maiores que são tão importantes também para o crescimento do orgânico como um todo né da agroecologia como um todo acho que é isso que eu tinha preparado não sei se tá ok perfeito perfeito Elisa deu o tempo certinho eu esqueci falar no início que com certeza vai começar a surgir um monte de perguntas a gente pede para as pessoas colocar no chat daqui do zoom escrever a palavra bastão e seu nome e aí depois das falas das mulheres a gente vai abrir para todo mundo abrir para perguntas para as pessoas poderem compartilhar suas experiências tá obrigada Elisa foi muito interessante não sabia que tinha tantas certificadoras no Brasil e agora vou passar a palavra para a séria vamos lá estou aqui me adaptando ainda esse zoom mas estão me ouvindo sim então eu vou contar um pouco da minha experiência quanto agricultora orgânica como eu sou certa sentada da forma agrária a gente mora aqui há dez anos no assentamento né e desde sempre é uma luta do MST né na paraíba que eu assentamento com cinco famílias e desde 2017 que a gente vem acompanhando a revolução e aí pedimos para que eles pudessem nos acompanhar e a gente podia entrar e aí passamos um ano sendo acompanhado por eles ou mais de um ano e pouco até que nós conseguimos certificação no ano passado né porque tem todo o processo de acompanhamento de ver como é que nós estamos produzindo e corrigir e corrigir se tiver alguma falta de orientação e como é participativo né e como é participativo né já trazendo o nome já trazendo o significado e aí é enquanto agricultora desde sempre né a vinteira também sou estudante agroecologia estou no segundo dia me desafiei né depois dos 30 a estudar para que não é importante nós também agricultora termos um agricultora mulher assentada né termos também essa questão de estudar né então nós também temos desafio enquanto mulher estávamos estudando aqui no assentamento do nosso lote nós chamamos de raviva salis e sabores né trabalhamos produção de hortaliças orgânicas né fazemos entrega e já vem bem antes da pandemia fazemos entrega fazemos em Campina Grande é uma das aqui da Paraíba e na região também aqui fazemos as entregas em domicílio a gente começou em 2018 com essas entregas e aí agora continuamos né dentro da pandemia também com as entregas aqui no assentamento produzido né é minha companheira quem trabalha aqui no nosso lote e é é isso aí a gente tem a nossa tarefa de produção ela está aqui para vocês conhecerem é temos essa tarefa de produzir e e e levarmos alimento saudável para que antes a gente já fazia agroecológico e hoje a gente tem um selo certificado certificação eu também sou faço parte da Comissão de Avação fiz parte da Comissão de Ética hoje faço parte da Comissão de Avação né gosto muito de estar presente nos espaços da rede tenho aprendido muito inclusive com a fala aí da menina que eu esqueci o nome sou boa de nome mas aí aprendi muito já aprendi mais alguma coisa né sobre alguma então a gente sempre aprende sempre estamos aqui para aprender então é isso aí nós trabalho com todo tipo de hortaliço né de alfato entre o povo e o espinafre e estamos aí nesse desafio moramos em um semiá de areia né para realizar numa numa cidade né que muitos anos que é brejo mas já está nós temos aqui 30% da cidade já é semiá né diante do desmatamento de toda essa questão né ambiental que a gente vem passando no mundo e no Brasil principalmente nos últimos anos então a gente vem nesse desafio de produzir na região seada na região mais seca e produzir alimentos salvo e levar isso para que as pessoas vão se alimentar e divulgar né essa questão dos ganhos que eu acho super importante essa questão da divulgação do produtor e também da divulgação mulheres que produzem que trabalham e garantem o sustento da sua família sim aí nós também trabalhamos com animais não somos certificados ainda mas a gente tem a questão criamos galhos de capoeira né caipira que vocês chamam aí que nós chamamos de capoeira é ovelhas são animais de queno forte né ovelhas e aí a gente também né é além da das hortaliças a gente também utiliza é os ovos a carne e aí fazemos esse trabalho também e aí usamos o esterco dos animais que são todos tratados de forma né aqui agroecológica usamos na horta e aí não usamos medicamentos tratamento nós estamos o mais real possível é obrigada muitas mulheres incríveis várias experiências várias partes do país então já é um privilégio ter esse espaço né é falando um pouco da série né ela é agricultora que tá com a gente desde 2018 então ela tá fazendo um trabalho muito bacana ajuda muito nessa questão da certificação participativa né vocês estão me ouvindo direitinho então então pra começar assim a repórmula de agroecologia ela é um opac né sistema de garantia também só que o que que acontece a gente já trabalhou também com a questão da certificação por auditoria que foi de 2006 até 2012 nós agricultores aqui da da paraíba do município de remídeo a gente com a questão da produção de algodão a gente chegou um período assim a trabalhar com auditoria só que quando a gente é agricultor familiar a gente vive numa região semiárida que é difícil chover então às vezes a gente precisa certificar o produto mas acaba que não chove a gente acabou que se tornou inviável pra gente a versão então foi aí a necessidade dos agricultores de produzir 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 de forma orgânica mas a gente não estava conseguindo arcar com o custo né da certificação por auditoria e foi aí que em 2013 a gente começou a a importância das políticas públicas né dos agricultores terem acesso que existem outras formas de certificação né que muitas pessoas aqui mesmo a gente fala eles acreditam que só existe um tipo de certificação né e é muito importante quando a gente tem acesso a esses espaços essas informações e ao diálogo em 2013 a gente deu início a formação da rede borborema da agroecologia e aí a gente passou de 2003 até 2016 na luta três anos lutando para tentar documentação e até então a rede borborema da agroecologia ela é a primeira opaca credenciada do estado da paraíba né então como também foi a primeira opaca é a gente não tinha muito 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 onde buscar informações e tal mas aí a gente acabou sabendo de várias experiências pelo país que isso foi muito importante né para a gente conseguir documentações regimento estatuto uma série do que é necessário para se formar um SPG que foi muito importante também e a gente passou três anos na buscando e buscando forma a formar a rede borborema da agroecologia então em dezembro de 2016 foi que a gente foi credenciada né tem a primeira auditoria né que a gente recebeu e a gente foi credenciada pelo ministro da agricultura então foi uma felicidade enorme porque a gente já tinha já vinha enfrentando algumas dificuldades em questão de não poder arcar e aí a gente foi um momento muito que eu digo que existe a gente antes e depois da certificação participativa depois do SPG porque hoje em dia todo mundo está muito unido os agricultores o fortalecimento das agriculturas a nossa participação no campo mudou na também na questão da participação de reuniões de assembleias até na questão do como Célia falou por exemplo sou representante de comissão né de avaliação Célia também assim como outras mulheres também tem espaço e voz dentro do SPG né quanto é importante a questão da certificação participativa porque ela engloba todo todo mundo assim da família a produção então isso é um dos fatores que a gente viu né que também muda bastante e a rede borborema da agroecologia põe esse princípio dela a gente não planta só algodão né que muita gente acredita a gente planta sempre o algodão em agro com consórcios agroalimentares a gente planta algodão com batata com feijão sempre consórcios que também é um dos princípios da agroecologia né hoje a rede hoje a rede ela atua em vários municípios aqui da paraíba a gente tá atuando em 66 municípios atualmente né a gente tá em trabalhando em outros municípios também para ver se a gente inicia com com formações de grupos e que isso a gente tá fortalecendo a agricultura familiar e orgânica aqui no estado da paraíba então é muito importante eu vejo também a participação dos jovens que é muito bacana eu como jovem minha irmã meus irmãos a gente tem sempre um grupo de jovens aqui também na aqui na rede a gente também tem um grupo de mulheres a gente tem um grupo onde a gente planta um roçado coletivo de algodão e consórcios né a gente também tem uma uma cozinha comunitária onde as mulheres fornecem alimentos para o PNAE o PAA e isso vai fortalecendo muito e fortalecendo assim a questão da comunidade em si não só quem planta o algodão mas quem também tem esse princípio de estar aderindo participando de reuniões e assembleias né porque a rede ela é organizada é organizada em grupos né mas todo o grupo se reúne mensalmente para fazer a reunião mensal por exemplo você do grupo do Zé Pereira Célia ela é do grupo do assentamento queimadas mas todo mês todo mundo se reúne em seus grupos nesse período de pandemia infelizmente não não tá tendo né mas a gente tem duas assembleias durante o ano a gente também tem questão de visitas surpresas tem planejamento totalmente totalmente de todas as atividades para manter sempre os agricultores conectados e sempre tá discutindo a questão de da legislação de orgânicos como funcionar então aqui a gente tem a tanto o conselho de ética como a comissão de avaliação temos o conselho de recurso temos a nossa comissão técnica que é muito importante para também nós agricultores a gente tá tendo além de a gente tá trabalhando no campo mas ter sempre o contato com a legislação o que pode o que não pode quais são as práticas agroecológicas o que pode ser utilizado para combater as pragas e doenças então também entra a questão da universidade que a gente também sempre é Célia por exemplo da UEPB a Universidade Estadual da Paraíba a gente tá sempre buscando parcerias né para tá fortalecendo a não só a questão da produção mas também e tá que as nossas mulheres nossos jovens e até adultos que a gente consiga tá sempre levando mais conhecimento né a gente não busca só vender o produto orgânico mas também a gente cada dia mais tá crescendo eu tenho algumas fotos aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês deixa eu fazer igual a Célia eu tô apanhando aqui vocês conseguem ver sim estamos vendo então aqui é um consórcio né que a gente planta o feijão com algodão com algodão que a gente produz aqui a maioria dos agricultores e aqui tem o algodão também deixa eu ver se eu tenho mais fotos aqui e esse aqui é o nosso algodão colorido o que é o rubi que é uma das que a gente planta aqui e aqui foi uma das fotos quando a gente recebeu a auditoria esse ano de 2019 2020 quer dizer a gente recebeu a auditoria do Ministério da Agricultura e algumas fotos do nosso trabalho aqui já é o nosso algodão ele pronto né que é a pluma de algodão é os fardos tem muitas fotos mas eu acabei que nem consegui colocar todas mas eu acho que é isso que eu tinha para falar 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 de uma forma mais geral do que é a rede né o que é a participação da nossas mulheres da juventude em si é mais isso que eu tinha para falar beleza obrigada Suzana é só lembrando que quem quiser fazer perguntas coloca bastão no chat com seu nome tá e agora vou chamar Mariana para falar da experiência dela Oi gente bom eu queria em primeiro lugar agradecer o convite da rama em especial a Patrícia que fez contato comigo dizer que é um prazer estar aqui com todas e todos falando um pouquinho da experiência das mulheres aqui da Coppã que é a cooperativa dos agricultores familiares posse com região especificamente falar um pouquinho da certificação participativa do café feminino que é um projeto de troca de experiências entre cafeicultoras baseado na metodologia dos SPG é só para introduzir a Coppã ela é uma cooperativa que tem 34 anos de história é pioneira e referência na questão da produção de café orgânico no Brasil foi a primeira cooperativa a ser certificada fair trade no comércio justo a gente tem um sistema de certificação por auditoria que é o IBD que realiza e a gente também faz parte do SPG do SPG de Minas do Opaque orgânico de Minas com 25 produtores e produtoras e a agroindústria da cooperativa a gente tem um selo de indicação social a que tem agricultura familiar do mapa e a Coppã em 2018 lançou o próprio selo que a cadeia do bem que é um selo que trata da transformação do que é bom para mim tem que ser bom para todos todos os grupos do grão a xícara construindo uma cadeia do bem na questão do café orgânico e sustentável mas vamos falar diretamente ao ponto da questão do café feminino a Coppã desde quando ela começou a atuar no mercado interno em 2012, 13 ela tinha a linha do café familiar e a linha do café feminino somente o orgânico e quando em 2018 a Coppã ela fez a mudança da identidade visual e uma pesquisa de marketing se viu que o café feminino era o que era mais vendido no mercado interno justamente pelo propósito social que há por trás dessa marca que é trazer o protagonismo e visibilidade das mulheres produtoras e aí nesse ano de 2018 com a mudança da identidade visual da cooperativa foi lançado também o café feminino sustentável porque ele é um café convencional só que com todos os critérios de uso consciente de agroquímicos por conta da certificação Fair Trade para se trabalhar a questão de maior envolvimento de mulheres para também atender essa demanda que vinha do mercado e aí o que que juntou nisso aí deu um casamento muito bom A Coppã desde 2006 já tinha um coletivo auto organizado de mulheres que são as mulheres organizadas em busca de igualdade que eu já vi que tem uma mulher que está aqui assistindo que é um coletivo que se organizou para trazer protagonismo e visibilidade para o trabalho das mulheres desconstruir essa visão de que não é ajuda e é trabalho de ocupação apenas do espaço privado e ocuparem no espaço público porque elas participavam de reuniões junto com seus esposos mas na hora de botar ah você não pode por quê? Porque você não tem cota-parte mas por que você não tem cota-parte? ah porque você está junto com seu marido então assim elas se organizaram justamente por uma questão de representatividade dentro da cooperativa e o próprio movimento delas casou com essa questão da criação do café feminino mas quando abriu a marca a Coppã é uma cooperativa mista predominantemente masculina são 550 cooperados e desses 91 são mulheres houve uma preocupação por parte dessas que já produziam café feminino de como que agregar essas mulheres qual que era o envolvimento dessas mulheres na questão da produção do café e aí veio a ideia da certificação participativa do café feminino que foi um projeto montado numa parceria da Coppã com o IEF Sudminos principalmente na figura da Aloysia do Luizinho talvez quem seja de trabalho com o SPG conhece a Aloysia com o Luizinho que rodaram o Brasil inteiro recentemente na pesquisa dos SPGs justamente nessa proposta de trazer a metodologia do sistema participativo para a questão das mulheres no café e aí a gente usou como experiência foi usado como base um trabalho da Imaterra do Norte Pioneiro do Paraná que destrinchou todo o ciclo produtivo do café para as mulheres identificarem onde elas estavam sozinhas onde atuavam junto com a família e onde atuavam apenas os homens e nesse processo que a gente foi baseado nessa pesquisa da Imaterra do Norte Pioneiro do Paraná aqui na Coppã foi muito forte o reconhecimento o auto-reconhecimento das mulheres então onde elas estavam trabalhando então a certificação participativa do café feminino ela é um processo que hoje a mulher que quer comercializar o café dela na Coppã ela passa por esse processo da certificação participativa para a gente trazer mais assim do que validar o envolvimento dela mas é uma forma das mulheres que já eram produtoras de café feminino acolher essa produtora ter troca de experiência todo esse protagonismo mesmo em que a certificação participativa promove e trazer também para o espaço de representação espaço de participação democrática que existe na cooperativa então a mulher hoje que ela quer e junto a certificação participativa chegou a primeira presidente mulher da Coppã em 34 anos de história foi instituído o departamento de mulheres jovens idosos foi o departamento que eu coordeno hoje e para acontecer essa visita a mulher interessada procura o departamento ela tem acesso às normas a gente organiza uma visita na propriedade dela que vai eu, um agrônomo uma produtora do café orgânico e uma produtora do café sustentável justamente para ver toda essa troca e o técnico tirar dúvidas mas o protagonismo todo da conversa é das mulheres e é uma forma de acolher elas uma situação muito significativa e aqui e para a mulher ela ser certificada como feminina ela atinge 50 pontos no mínimo que está distribuído desde implantação da labora pré-colheita, colheita, pós-colheita comercialização, gestão e participação e ela consegue muito fácil atingir a pontuação para ela comercializar o café dela como feminino por conta que ela está envolvida em todo o processo principalmente no pós-colheita e na questão da gestão da propriedade na gestão financeira e na questão da comercialização também então aqui eu só estou finalizando passando umas imagens para vocês de algumas produtoras aqui está uma lavoura de café orgânico feminino que as lavouras têm a plaquinha aqui na foto tem a Fernanda que está estendendo o pano na lavoura do café a Daiane que é coordenadora do grupo MOB das Mulheres Organizadas em Busca de Igualdade e é uma produtora de café orgânico especial na cooperativa aqui eu estou no café eu tenho a Ana Cristina que está com a lavoura de café feminino em transição para orgânico e a Marciana que é uma produtora de café sustentável feminino e aqui eu tenho a Regina que está aí lavando o café que ela é também uma produtora de café orgânico feminino e é coordenadora da Copfan dentre os grupos do SPG Sud Minas e aqui embaixo uma foto é sobre toda essa história do café feminino que em 2018 o grupo MOB foi um dos dez empreendimentos rurais da América Latina que ganhou uma menção honrosa do concurso Saberes e Sabores da Pau com a produção do café orgânico feminino e é isso gente, muito obrigada isso que eu queria compartilhar com vocês Obrigada Mariana, acho que foi interessante esse processo bem organizado para as mulheres o fortalecimento das mulheres dentro da produção de café agora a gente vai para Amazonas vou passar a palavra para a Kézia aqui ainda é tarde, mas para vocês hoje é boa noite a gente está no finalzinho da tarde aqui eu quero agradecer a todas por essa oportunidade a Patrícia principalmente que nos convidou então nos sentimos muito honrados por essa participação vou falar um pouquinho bem rápido sobre a Casa do Rio que é a Casa do Rio para depois falar um pouco da experiência com essa questão da certificação com as mulheres o trabalho com as mulheres a Casa do Rio é uma organização de centros lucrativos que atua já desde 2014 aqui na região do Careiro que é um município que está localizado a 120 km de Manaus então a gente ainda faz parte da região da recuperação de Manaus é um município pequeno tem em torno de 37 mil habitantes mas a maior parte desses habitantes eles moram nas zonas rurais então a gente tem em torno de 20 ramais estamos localizados na BR de 2019 que é a única saída que nós temos aqui do Amazonas para o resto do Brasil que está no processo de reprovamentação isso já está bem também desde 2014 nós surgimos basicamente junto com a reprovamentação da BR onde eu queria só falar um pouquinho da atuação da Casa do Rio que nós temos três linhas de atuação uma onde nós trabalhamos especificamente com as mulheres trabalhando essa questão do empoderamento feminino e aí nós temos dentro dessa atuação a questão de gênero e aí nós trabalhamos muito a questão do empreendedorismo feminino e aí nessa linha de atuação que nós começamos a trabalhar a questão da agroecologia dentro de um projeto que nós temos que é a Escola Intenerante de Agroecologia que nós começamos a fazer cursos para mudar um pouco do sistema a forma de plantio aqui da região que ainda é muito aquela esse sistema da derruba da floresta e da queima e aí isso ocasiona muitos incidentes com grandes proporções de incêndios em 2015 teve um assentamento que é o assentamento do Panelão onde moram 250 famílias dessas 250 famílias 150 famílias tiveram toda a sua propriedade de seus bens construídos ali perdidos inclusive os seus moçados é como a gente chama aqui e aí a Casa do Rio já estava atuando nessa época então eles pediram ajuda que eles queriam saber se existia uma alternativa de como plantar sem queimar, sem desmatar então foi aí quando nós começamos a buscar aonde, como fazer e aí em 2016 mandamos duas pessoas para Brasília lá para o sítio do Juan para fazer o curso de agrofloresta e aí desde então nós começamos esse projeto da Escola Intenerante de Agroecologia começamos esses cursos voltados mesmo para o plantio entre outubro a dezembro de 2017 e aí as mulheres, como elas são muito ativas aqui elas falaram num grupo de uma comunidade especificamente chegou e nos falou assim que nós queremos certificar que elas vieram para Manaus a gente teve alguns encontros e elas falaram nós queremos certificar a nossa produção e assim que nós técnicos né gente eu assumo essa falha falei assim mas vocês ainda não estão preparadas né para a certificação ela falou não mas nós queremos fazer nós vamos nos preparar ao longo da caminhada e nós conversamos com o Instituto de Assistência Técnica Rural elas também e aí fechamos uma parceria para que o Instituto né que é o IDAM nos ajudasse nesse processo de certificação porque até então nós não sabíamos como fazer então era muito aquele curso básico da agrofloresta mas trabalhar a certificação o que trabalhar, como trabalhar nós não sabíamos né então fizemos um planejamento esse planejamento levou um ano até tanto da organização da associação né da Associação de Moradores como também o preparo do grupo né então inicialmente eram oito famílias lideradas pelas mulheres né elas que puxavam todo o processo na comunidade de mutirão de ir de casa em casa chamar para os encontros né de receber o técnico porque isso foi uma das contrapartidas porque o recurso o Instituto não tinha recurso elas tinham que receber o técnico em suas casas da toda condição de alimentação, hospedagem e com oito no início isso demorou em torno de três meses e elas conseguiram em quatro meses aumentar o número para 12 famílias mas também a mesma situação era a mulher que aceitou o desafio o marido ele só de longe né só ia para fazer a limpeza ajudar na limpeza mas eram elas que estavam ali fazendo os cursos indo atrás de parcerias para apoio né é indo pedindo a gente também entrando com alguns cursos para a posição de mudas dando todos os insumos para elas e aí paralelo a essa movimentação outra comunidade que é essa do assentamento né também as mulheres elas fizeram esse movimento de de também querer certificar a produção e a mesma coisa né tinham começado a fazer o curso os cursos elas iam como ouvinte para outra comunidade que é a comunidade do São Campanha do Mamuri e lá também são 14 são 14 famílias né e foi um processo de caminhada assim de 2018 até 2019 quando as duas comunidades né receberam a certificação né pela rede Maniva né que a rede de agroecologia aqui do estado e a gente também e pelo IDAM que é o Instituto de Extensão Rural nós tivemos o apoio do do SEBRAE né para a segunda comunidade certificada então hoje são 26 famílias que tem o processo de certificação é para para hortaliças né votado especificamente para hortaliças mas quem lidera as lideranças quem faz o movimento todo são as mulheres são elas que vem para a reunião da rede da rede Maniva são elas que mobilizam continuam a liderança é da dos mutirões né é as famílias quase todas todas elas né essas 26 famílias já entregam ao PAA já vendem né ao PAA então assim quem correu atrás também dessa inscrição junto à prefeitura foram elas né nós ajudamos nós prestamos auxílio a elas também no momento de preencher os formulários é a gente também está no processo com elas de capacitação para melhor forma de entregar essa produção né elas têm esse desejo de entregar por exemplo uma couve entregar uma cebolinha limpa né porque quando vai como vai para a escola às vezes elas perdem muito então elas têm esse cuidado elas têm esse desejo de como entregar e hoje o que elas falam né nas conversas nas rodas que nós temos é que o processo de manter a certificação do SPG é muito mais difícil que aquela caminhada onde elas iniciaram né fizeram lá as primeiras atividades né de trabalho de mutirão de sensibilização de mobilização e já já também já já fez o ano da certificação conseguiram renovar né também com o apoio do IDAMP e do SEBRAE nós conseguimos renovar e o que que mudou nas comunidades né dessas mulheres né geralmente são mulheres que elas não tinham muita voz né na 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 comunidade nas associações nas cooperativas e hoje elas estão é sabem se defender sabem se posicionar né essa questão da valorização do próprio empoderamento em si é da troca de experiências que elas têm muitas delas nunca tinham vindo a Manaus pra falar hoje elas vêm hoje elas se sentem a vontade pra uma roda de conversa colocar experiência né inclusive de aconselhar outras mulheres outras agricultoras é como é que elas falam a saída mesmice né então pra gente nós aqui da Casa do Rio isso é muito gratificante né elas colocando as estratégias o que que elas querem é de chegar em outras comunidades e fazer esse trabalho de mobilização que elas fizeram né pra nas suas comunidades então assim elas traçam essas estratégias isso é muito importante eu acho que o melhor de tudo é essa é a inclusão do trabalho feminino da agricultura familiar principalmente aqui né no município é nós temos um município onde a população é ela é quase 30% masculina né quando a gente vai pras reuniões de comunidade é sempre a presença masculina ela é maior que a feminina então pra mulher falar ela sempre tava muito ali envergonhada não saber se posicionar então hoje quando nós vamos quando a gente vê essas discussões elas colocando a experiência delas né pra gente é muito gratificante né e elas também né porque elas já elas vêm pra Manaus elas foram pra Belém né colocar a experiência elas fazem as anotações das produções né elas conseguem por exemplo ver o quanto elas economizaram e uma semana né sempre que ela tem toda essa produção ela consegue tirar tudo do quintal dela mas ela não não vai na cidade comprar como era isso antes é de você ver ela falar assim ah eu consigo comprar o absorvente meu batom né então assim tudo isso veio com essa questão da agroecologia e da cientificação então eu acho que isso com a experiência com que eu tô vindo isso é de forma geral para as agriculturas né então eu fico feliz de estar compartilhando isso com vocês Patrícia já que você abriu seu áudio por que que você não conta também a certificação biodinâmica pra gente conta um pouquinho vocês me ouvem? então tá então nós aqui da Coplanta também fazemos né somos certificadas como orgânica mas é trabalho que nós orientamos também pela biodinâmica é um trabalho de SPG né onde desenvolvemos com agricultores familiares que esse é o nosso forte desenvolver esse trabalho com esse grupo né específico e estamos organizando organizando temos aí no sul de Minas também um grupo maravilhoso certificado como orgânico né que produz sementes e produz muito por sinal temos aqui em São Paulo né vários grupos também organizados com essa certificação pelo SPG pelo SPG da associação biodinâmica temos lá no Paraná pro Dentópolis e outra cidade próxima lá e Botucatu né que tem o grupo que está organizado lá no entorno da associação biodinâmica então esse trabalho é muito bacana né porque são agricultores familiares assentados da reforma agrária e tem muitas mulheres envolvidas né e quando a Kézia estava falando aí a Mariana a gente fica ouvindo né as meninas lá da Paraíba a gente fica escutando daqui pensando nossa nossas histórias são muito parecidas né são bem semelhantes assim é um é um processo que a gente batalha bastante para conseguir a certificação porque o custo não é baixo né então fica aí a a dica para que a gente precisa discutir novas formas de certificação que sejam mais baratas que sejam acessíveis a todos os agricultores e agricultoras e e nessas discussões inclusive quando nós trabalhamos com com biodinâmica com os preparados nós temos alguns grupos que já estão certificados como Demeter né que é uma certificação que a biodinâmica faz que é específica é muito exigente mas quando a gente vai para a área conhecer essas experiências é muito importante porque as famílias elas colocam a importância dessa certificação não só para ter o certificado mas da qualidade do produto a preocupação que elas têm com a mãe terra a preocupação com quem vai comer esse alimento né que seja um alimento de qualidade que esse alimento traga valores nutricionais mas além do valor nutricional que esse alimento também traga o amor o carinho do agricultor da agricultora que produz né que desenvolve a arte de cultivar na terra então é muito bacana é valioso e esse tema para nós da atualidade né com todo com toda essa problemática da pandemia tem mostrado que essas experiências elas estão abastecendo o nosso país com alimentos de verdade e isso que é importante muito obrigada Muito bom muito bom Patrícia Olá meninas é eu vi aqui que a Mariana escreveu no chat bastão eu gostaria de saber dela se ela vai fazer é a pergunta dela ou se vai querer que nós façamos a pergunta aí se ela for fazer ela abre o microfone e faz a pergunta a pergunta dela Oi Lilian obrigada eu vou abrir aqui para fazer eu fiz várias perguntas na verdade que eu me empolguei com o assunto né quando a a Kézia né falou das mulheres dos quintais produtivos né que eu perguntei se lá na experiência que ela trouxe e também nas meninas da região do Polo Avermorema e as outras utilizam das cardenetas agroecológicas a Kézia até sinalizou que sim gostaria de ver as outras em especial para a Suzana e para a Joana eu tenho duas perguntas é queria saber se elas fazem parte do movimento das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste que eu conheci no ENA em 2018 e assim eu virei fã assim do movimento que para mim o Nordeste é um outro país um outro patamar que está anos luz na frente movimento de mulheres e economia solidária nossa eu tenho um pezinho muito forte uma tendência muito forte de ir embora do Nordeste daqui a um tempo e uma outra coisa também que eu queria perguntar era sobre a questão né eu vi a camiseta da Suzana da marcha pela vida das mulheres pela agroecologia eu tenho uma camiseta dessa que eu comprei no ENA também porque eu conheci lá toda essa luta das mulheres e a tem toda uma história de luta das mulheres na própria região do Polo da Barborema né de combate à violência contra as mulheres e aí eu queria ouvir um pouco mais essa experiência da margem sabe que a Margarida Alves né era da região da margem da Margarida que inspirou e toda a história de luta das mulheres da região e eu queria saber como que a agroecologia ela vem transformando e sendo aliada nessa realidade delas lá para elas contarem um pouquinho para a gente se for possível obrigada então a gente não faz parte efetivamente da questão que você estava falando né eu queria até que ela repetisse o nome movimento das mulheres trabalhadoras rurais do nordeste isso eu não faço parte eu acredito que a Célia também não a gente participa mais aqui na questão do Polo da Barborema através da questão do sindicato rural aqui do nosso município de remédio é muito forte a atuação já faz como essa blusa aqui os 10 foi da comemoração dos 10 anos né da marcha pela vida das mulheres pela agroecologia é muito forte aqui nos assentamentos em toda em toda a região aqui do da Paraíba é muito forte porque e principalmente você falando acontece o que toda a marcha ela traz relatos de mulheres que se libertaram de relacionamentos abusivos mulheres que estão empoderadas que por conta da marcha elas tiveram oportunidade de dialogar com outras mulheres essa marcha antes de acontecer a marcha é muito importante porque tem a prepara a semana preparatória da marcha né da agroecologia e é onde a gente faz uma roda de conversa com mulheres principalmente a gente da zona rural né e mulheres da cidade também e a gente vê o quanto é importante todas nós assim tipo eu sou agricultora participo as mulheres lá do nosso grupo de produção também mulheres da cidade e trazendo assim porque muitas vezes tanto que eu vi uma a questão a pessoa que é da cidade nós mulheres do campo quando chega lá a explicação falando que às vezes a gente não entende que tá num relacionamento abusivo é a questão de empoderamento que nós mulheres não é que nós ajudamos na roça nós temos o nosso trabalho né e isso é muito importante eu mesmo assim escuto vários relatos de várias mulheres quando estão nessa na marcha principalmente na semana preparatória quando elas começam a falar assim as histórias dela que elas mudaram de vida a partir a partir da marcha né e é um momento de festa mas também é um momento que a gente sempre faz de combater a violência contra a mulher tanto nós camponesas como a mulher da cidade de todo de todo todas as regiões então assim é muito bacana né é um momento que dá vez e voz a todas as mulheres principalmente a rede do campo né porque a marcha ela acontece e é um o Polo da Borgorema e o sindicato eles sempre fazem isso na questão do fortalecimento de nós mulheres do campo e a agroecologia que ela vem mudando a vida de todas nós nós mulheres aqui eu falo isso porque a gente quando a menina de Manaus estava falando a mesma coisa é aqui né onde as mulheres antigamente a gente não tinha protagonismo de participar de uma reunião ou de receber uma visita do Conselho de Ética de Avaliação e hoje não hoje tanta mulher tem o senhor roçado e certifica como o marido e tem essa questão que a gente sempre trabalha que não é que a mulher está no roçado não é que está ajudando não ela tem sua parcela e a gente também a importância também das cardenetas né que a gente chama aqui o diário de campo porque a gente sempre pede para anotar você foi na roça então anota e mesmo por fim quando a gente vai fazer uma contabilidade até para o marido e os filhos ver que realmente a diferença da mãe ter ido quando a mãe vai para a roça e quando a mãe não vai quando os filhos vão ou quando as mulheres vão isso também tudo vai ajudando a combater o machismo né que é realizado e é isso que eu acho não sei se eu esqueci de responder alguma pergunta Suzana eu queria passar para a Joana Célia complementar Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim Assim, trazer também a questão da história né moramos aqui numa região onde Maria morou em Alagoa Grande foi assassinada pela luta dos sindicalistas dos trabalhadores rurais nós moramos aqui a 30 km de Alagoa Grande e tanto o Reino como a gente de Areia somos bem próximos né trazer também que começamos com uma marcha de 100 mulheres hoje estamos mais de 5 mil a última marcha de mil e dos 10 anos foi a do passado nós fizemos com quase 10 mil pessoas 10 mil mulheres e conseguimos nessa luta nesse trabalho das mulheres da região do Polo da Borbura libertar muitas mulheres da opressão dos machos né tanto dos filhos né como também as mulheres que são casadas com sua violência no campo que é muito forte na nossa região o Polo da Borbura hoje né que é o Polo Sindical ele tem 14 filhos envolvidos né e temos várias lutas por exemplo a luta queimadas na cidade queimadas mas temos uma cidade chamada queimadas onde lá tem muitos muito alto de violência de estupro de assassinato de mulheres e que a gente vem fazendo a luta de embate né em vários casos aqui no Polo e a marcha começou com esse intuito né nós fazemos assim eu faço parte do MST na Paraíba né moramos no assentamento do MST tanto eu como Suzana não Suzana mora no assentamento do MST somos nós temos mais de 10 assentamentos envolvidos né tanto do Cicato como do MST e aí a nossa luta na região é para que nós possamos né sermos realmente conhecidas enquanto agricultoras enquanto mulheres enquanto mãe de casa enquanto mãe de família enquanto mulher com a negra é e aí a gente vem lutando todos os dias aqui e nós temos sim o de campo acho que a Ana já respondeu que chamamos o caderno de campo a gente tem todo esse trabalho de fazer o caderno tirar as fotos é de fazer os registros é filmagem é e aí a gente tem esse trabalho né é como a gente sabe que aliás isso é uma cultural do país aonde o machismo muito pesado é uma luta grande para que a gente possa estarmos nos espaços né estarmos garantindo esses espaços então a gente vem dessa luta é acho que eu consegui trazer o histórico de Margarina Margarina Maria já foi assassinada aqui né por defender os agricultores levou um tiro já escutaram logo cedo na sua casa é inclusive ela é a família do meu pai né do meu pai ela é uma grande faz parte da nossa família e aí elas fascinadas e aí disso hoje tem isso muito grande das mulheres na região e leva-se o nome por essa luta tem alguma coisa aí que eu posso dar obrigada isso Joana obrigada pelo seu relato eu vou fazer só pegar um minutinho aqui para falar que essa história dessa dessa mulher que foi assassinada aí ela é praticamente relembrada todas as vezes aqui quando tem reunião de mulheres nos assentamentos sempre essa história é é recordada porque às vezes a gente não recorda não é para retomar o sofrimento né a gente recorda para que todas as outras possam né um dia conseguir se libertar desse machismo que acontece dentro das das casas né rurais que a gente sabe que é o socorro na zona rural é muito mais difícil do que o socorro na cidade até porque uma casa está distante da outra então essa história que você colocou a gente também sempre relembra aqui é eu gostaria eu só queria bem rapidinho que eu vou falar da questão da que eu lembrei agora que quando tem a marcha a gente sempre canta uma música que fala da Margarida Maria Alves né que o pessoal matou ela mas esqueceu que ela era semente e hoje eu vendo tantas histórias mulheres incríveis de várias partes do Brasil a gente vê que a gente é semente né que a gente sempre fala isso quando a gente está sempre com muitas mulheres nessa questão da luta a gente fala né esqueceram que ela era semente exatamente eu gostaria agora de passar o bastão para a Terra Guaí ela fez uma pergunta e aí eu passo o bastão para ela poder fazer a pergunta a vocês não sei acho que não tá eu vou fazer a pergunta dela e aí quem se sentir confortável em responder pega a palavra ela colocou aqui no chat seguinte estou em São Gonçalo do Rio das Pedras município de Serro norte de Minas Gerais tem como nossa cooperativa filiar ao orgânico sul de Minas ou estamos geograficamente longe qual seria o primeiro passo para nos certificarmos Lília eu vou falar eu Mariana vou falar que ela perguntou da Orgânicos né isso eu vou eu posso passar o contato depois do pessoal da Orgânicos de Minas mas eu acho se eu não me engano que tem o SPG do Jequitinhonha lá no norte de Minas eu não sei em qual região porque o norte de Minas é uma região grande também como o sul aqui do estado mas tem o SPG do Jequitinhonha eu vou passar a saber certinho e depois eu passo para vocês para vocês darem um retorno para ela da minha parte eu vou preciso confirmar mas eu se eu não me engano tenho o SPG de Jequitinhonha sim ou está sendo estruturado porque eu sei que na zona da mata está sendo estruturado o SPG mas aí eu posso confirmar certinho passar para você vamos dar para você aqui olha só Mariana tem um grupo também talvez fosse interessante depois se ela puder passar o endereço dela porque nós também temos grupo certificado aí entendeu que é grupo de SPG também se tiverem interesse né depois a gente pode ver como é que se elas estão próximas de alguns desses grupos ou da biodinâmica ou de outra certificadora e aí a gente pode fazer essa consulta para ela se ela tiver interesse sim aqui ó me mandaram até aqui no chat ó tem uma SPG na cidade de Turmalina Turmalina é acho que é perto de Araçuaí é mas é essa lá em ali eu lembro do Jequitinhonha que tinha um SPG sim pronto ela colocou aqui no chat que ela não conseguiu fazer a pergunta mas está ouvindo então é essa informação que Mariana deu e que Patrícia deu depois passa direitinho que a gente repassa para ela é eu também tenho uma pergunta para fazer porque eu estava conversando aqui com as meninas né e eu estava dizendo a ela que eu super reboio nessa questão de certificação aí assim aqui onde eu moro eu trabalho com alguns grupos de mulheres e tem um grupo de mulheres que está comercializando barrinhas orgânicas elas a gente colocou esse nome né barrinha orgânica de enfim é uma mistura né de mandioca com banana com cacau e aí a barrinha fica uma delícia o que eu queria saber e assim as meninas são formalizadas tem um grupo não é cooperativa é associação mas é é tudo certinho tem tem um grupo tudo certinho eu estou falando de Santo Amaro na Bahia e aí eu queria saber como qual é o procedimento né como é que inicia esse processo de certificação o que é que que elas têm que fazer dessa parte burocrática para iniciar esse processo de certificação vocês iriam ver o SPJ mais próximo você já tem ou entra em contato com as possíveis certificadoras são os dois caminhos que vocês têm não é isso é o a rede Palfes da Mata fica mais para o sul lisa é muito longe de Santo Amaro eles ficam ali na região de Serra Grande é eles ficam mais para o sul da Bahia e a gente está no recôncavo da Bahia precisa ver assim vocês já são um grupo formado para se formalizar como um OPAC ou vocês entram em contato com algum grupo já existente ou com as certificadoras para conseguir o selo no caso é isso? é como eu falei assim eu não eu sou totalmente por fora né de tipo de como iniciar na minha cabeça era era só ter um a formalização jurídica e atrás de alguém que certificasse mas aí depois a gente a gente a gente tem um trabalho tem toda uma responsabilidade por trás envolvimento a participação participação né pois é aí isso que eu deixo para os SPG ver se tem os SPG aqui mais próximos de vocês não tem? tem tem um grupo a gente monta uma OPAC é o caminho né primeiro uma OCS o pessoal da OCS acho que vai falar ainda não sei se já já falou aí às vezes o próximo passo é uma OPAC ou dependendo do caso você procura uma certificadora por auditoria que daí tem aquela lista lá que eu passei pede orçamento aí o SPOPAC teria que ver se tem alguém aqui que eu sou mais aqui em São Paulo tem alguém que conseguiria complementar mais? quem quiser falar né a Nô Marlene falou que o mais próximo é em Salvador ou Feira de Santana é o seguinte gente aqui é aqueles momentos né que a gente acredita muito em sororidade a gente acredita muito que nós enquanto rede de apoio a mulheres agroflorectoras a gente precisa se apoiar e aí Patrícia na fala dela não contou né que a gente tá fazendo abaixo assinado de apoio a Coplantas é vamos deixar aqui no chat quem quiser depois a gente pode mandar para vocês pôr em várias redes a Coplantas tem uma uma unidade de beneficiamento né uma farmácia um laboratório uma oficina que tá pronta e a prefeitura da cidade tá meio que enrolando para dar a chave para elas e é um projeto delas dinheiro captado pelas mulheres da Coplantas então a gente tá aqui numa pressão né começamos com abaixo assinado estamos pensando em várias outras estratégias e aí a gente já pede apoio de todo mundo para que a Coplantas consiga assumir o seu espaço né porque o espaço é delas mas elas não estão conseguindo assumir e não dá para arrombar a porta porque senão vai dar BO né então bora lá pressionar o prefeito e a gente precisa muito da ajuda de vocês nisso bom como mais ninguém pegou o bastão aí eu queria saber das convidadas se elas têm mais algum mais alguma experiência mais algum relato que nos 10 minutos ficou sem citar se querem falar mais alguma coisa passar mais algum contato eu vou passar no chat aqui o link da ABD da Associação Biodinâmica de Botucatu que tem bastante publicação sobre a biodinâmica também muito legal para aprender um pouco mais sobre o que é a agricultura biodinâmica as práticas vou passar aí Obrigada Luísa lembrando que esse esse vídeo do Zoom fica disponível na nossa página agora esse a conversa né do chat não fica não então o que vocês tiverem de de anotar contato que está sendo passado e os links que estão sendo disponibilizados vocês têm que pegar por agora porque senão depois aí a gente tem que aguardar na hora da edição do vídeo para a gente poder disponibilizar lá no telegram é eu queria saber se Mariana Kézia tem alguma 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 experiência para compartilhar é Suzana eu tô compartilhando aqui no no chat lindando novamente o livro dos SPG do Brasil que é o livro né que a organizado pela Luísa pelo Luizinho do Epsos de Minas que trata bem dessa experiência igual a companheira que perguntou né do Norte de Minas aí trouxeram né do Orgânico de Jaquitinhonha né o OPAC que tem lá o SPG que tem lá na região do Norte de Minas e aí alguém perguntou também do é um checklist para as cooperativas que buscam a certificação eu vou colocar novamente é a cartilha da Orgânico de Minas que conta um pouco né desse processo dentro da Orgânico Sul de Minas é o link do drive que tá abaixo aí para falar sobre né o processo de certificação aqui na região também e aí eu fico à disposição também em casa precisar de algum contato com o PAN eu deixei meu telefone no final e agradeço mensalmente a oportunidade tantas trocas ricas de experiências aí gratidão eu coloquei o site do Ministério da Agricultura e que onde a gente consegue acessar o cadastro de orgânicos que tem desde as certificadoras do contato de todas elas desde todos os produtores baixa uma planilha do excel você consegue analisar todos os municípios inclusive na minha pesquisa de Campinas tinha um pessoal de borborema do pessoal da Zona da Mata tava na lista de Campinas então tem muito erro naquela planilha mas é hoje o sistema que o Ministério da Agricultura tem para fazer se nessa questão do selo do uso da certificação da legislação brasileira então tá ali o link também agradeço foi muito legal na verdade eu quero mais assim agradecer a pela troca de experiências e saberes realmente foi muito bacana ouvir a experiência de todas vocês é saber que mesmo a gente tá ali em regiões distintas do país né mas que a gente sempre tá ligado pelo bem maior que a agroecologia por nós mulheres sempre unidas e é isso que tem que prevalecer eu quero mais agradecer pelo espaço né que a gente aqui da paraíba tá em contato com vocês aí de outras regiões e é sempre bacana a gente ouvir experiências né e saber que todo mundo enfrenta dificuldades mas que nessas dificuldades que como pessoal da do café feminino que é muito famoso a Luísa veio aqui na paraíba né questão do livro da SPG e ela falou muito então a Mariana falando assim e é muito bacana porque mesmo sendo de Minas mas a gente conhece aqui da paraíba a gente conhece a experiência do pessoal aí de Minas Gerais do café feminino então é muito bacana por exemplo eu não conhecia as meninas o pessoal da rama eu não sabia eu conhecia outra rama que é da Serra da Mantinqueira eu não conhecia por exemplo então é muito bacana a gente tá meio que nessa na rede assim era só mais isso que eu queria falar e muito obrigada a todas Também quero agradecer e dizer que estou muito feliz né de estar aqui como diz a Suzana compartilhando né e aprendendo com vocês né sabendo dessas histórias dessas mulheres e é isso a muda de região mas a história é a mesma é a a os casos são os mesmos né das mulheres que sofrem um abuso sofrem um tipo de violência que estão ali buscando a sua libertação então e eu acho que a a a terra o plantio agro agroecologia agrofloresta ela traz muito isso pra gente né então somente nós técnicos que estamos no dia a dia todo dia pra mim isso é é gratificante de ver é o quanto é difícil esse trabalho mas ao mesmo tempo ele é libertador né tanto para a agricultora como para a gente a gente para nós mulheres a gente ver ela se libertar sabe é parece eu sempre falo isso parece que é tão pouco mas assim dizer ai eu comprei meu batom eu comprei meu perfume pode ser superfluo mas para elas não é né assim colocar isso para ter um dinheiro para comprar sabe sabe elas gostar sabe elas gostam de batons vão fazer o trabalho de mutirão é maquiadas sabe elas são elas cuidam do corpo elas sabe se cuidar hoje elas se valorizam então isso é muito bom e tá compartilhando isso com vocês é assim gratificante eu vou já coloquei né que essa semana a gente estaria aqui com vocês e vou falar para elas e assim já colocar aqui para a Susana que eu vou tá perturbando a Susana porque ela falou que tem uma cozinha comunitária então a gente está trabalhando isso com elas para construir uma cozinha comunitária para as agricultoras aqui então eu agradeço muito agradeço muito também a Patrícia por ter nos dado essa oportunidade de conhecê-las e conhecer toda essa experiência obrigada gratidão eu queria só fazer uma perguntinha para Terra Guaí ela pediu quem tiver o contato do SPG de turmalina para poder compartilhar porque ela já tentou entrar em contato e não conseguiu deixa eu só passar mais um pouquinho aqui o chat para ver se alguém já compartilhou e se não compartilhou eu peço quem que quem tiver para poder compartilhar no chat gente e a Ana Melheres me lembrou né que eu tava lembrada porque é tanta experiência tanta coisa que a gente fica empolgada porque na próxima terça-feira dia 1 às 19 horas a gente vai fazer uma roda de conversa que vai ser comigo que eu sou aqui da Rede Borborema da Paraíba e com a Roberta que é do SPG Cossear do Rio Grande do Sul Cossear do Rio Grande do Sul nossa a gente aqui da Paraíba e as meninas lá do Sul né aí quem puder acompanhar eu agradeço também o pessoal falou que não conhecia a Rama né gente só para falar que a gente é um bebê tá a rede tem um ano e três meses né essa semana fez um ano e três meses é uma rede é um coletivo é um convite aberto para as pessoas participarem é Patrícia a gente já falou da Baixo Assinado então já falamos já pusemos no chat e é um convite coletivo para as pessoas participarem a gente trabalha com grupos de trabalho vem quem pode contribuir no momento que pode contribuir então seria muito bom ter vocês conosco fica o convite aberto a Lisa já e assim estou torcendo para ter duas pessoas se inscrevendo hoje na Rama para a gente chegar em quatrocentos mulheres são quatrocentas mulheres numa rede de Telegram e isso foi muito em função acho que da pandemia que a gente teve que se reinventar a gente está aprendendo um monte de coisa nova né muita gente muito na terra né então essa história do virtual das coisas está tendo muito aprendizado para todo mundo mas em março nós éramos cento e trinta e hoje nós somos quatrocentos tudo nesse esquema de ir ampliando e convidando e é um espaço assim a gente tem um grupo de Telegram alguém pede alguma coisa a gente divide material a gente divide informação a gente conta dos nossos plantios e a gente organiza mutirões que agora está um pouco parado esse ano a gente já fez um mutirão ia fazer um segundo mas foi cancelado por conta da pandemia a gente tem encontros e é isso sim e a gente tem o nosso YouTube Telegram e tal para partilhar é muito espaço de partilhar mesmo então venham venha Susana venha Célia venha Kézia venha Mariana venha Lisa já falou que se inscreveu então Lisa já veio mas então por favor venham e todas as outras mulheres incríveis que estão aqui nos ouvindo e rapazes é um grupo feminino né então é um grupo de apoio de mulheres e por isso que a gente faz o cadastro mas venham todas participar com a gente porque é muito legal a Karen já fazendo a gente está fazendo agora uma troca de sementes então venha para participar da troca de sementes também põe no chat todos esses eventos programados presenciais e remotos e aí a gente se programa junto não todo sábado todo sábado 5 da tarde a gente tem alguma coisa nesse link se você salvou esse link é todo sábado nesse link semana que vem falaremos de abelhas com Lília coroa as abelhas dela não estavam querendo sair da né da colmé então ela falou que ela não podia fazer isso no inverno porque as abelhas estavam com frio na Bahia mas tudo bem e e a Bete Matos também né trabalha com meliponicultura na outra semana a gente vai falar de educação agroflorestal as experiências de educação agrofloresta nas escolas então a gente já tem os próximos dois encontros programados e a gente vai assim de repente alguém surge com uma ideia a Patrícia surgiu com essa ideia aqui ai gente vamos fazer de certificação tal vamos fazer de certificação então se você também tiver uma ideia traga que a gente faz e é muito isso o da semana que vem eu convidei umas amigas que trabalham com meliponicultura urbana que ela ela tá com um projeto massa levando o meliponário para os parques para a escola aí se vocês semana que vem né 17 horas tiver todo mundo aí tem muita coisa para fazer vem aqui assistir que vai ser bem legal amei conhecer vocês e o trabalho de vocês muito lindo mesmo inspiradora e ninguém vai puxar uma uma música para fechar para mudar a sociedade do jeito que a gente quer que a gente quer participando sem medo de ser mulher para mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher pronto gente esse é um dos que eu mais gosto um trechinho que eu mais gosto quando eu parto tempo uhuuu lindas amei gratidão beijo 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 gente tchau até a próxima até um beijo um abraço fiquem com Deus tchau tchau até logo tchau tchau bom obrigada tchau 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 Obrigado.